Olá pessoal, tudo bem? No vídeo da semana passada eu disse que traria novidades positivas do decreto 10.410 de 2020 e eis aqui para falar que o NSS facilitou a comprovação da união estável para você que precisa receber pensão por morte ou auxílio reclusão ficou mais fácil conseguir. Assista o vídeo até o final e entenda tudo. Nós sabemos que para que se receba pensão por morte ou auxílio reclusão é necessário que se comprove a dependência econômica do segurado instituidor ou seja, aquele que deixou o direito ou falecido ou o recluso. E é uma grande dificuldade das famílias em se comprovar essa dependência econômica principalmente quando se viviam em união estável, quando não se tinha um casamento em cartório lembrando que quando há o casamento em cartório basta a simples apresentação da certidão de casamento atualizada para que esteja ali comprovada a dependência econômica entre o segurado instituidor e aquele que vai receber a pensão por morte ou auxílio reclusão. Mas no caso, quando os conviventes viviam em união estável, não tinha nada registrado em cartório dessa união, fica mais difícil comprovar essa dependência econômica. O NSS era extremamente rigoroso, não aceitava qualquer documento e exigia uma série de documentação para que a pessoa, o viúvo ou viúva recebesse a pensão por morte. Com o decreto 10.410 de 2020, o NSS flexibilizou um pouco essas regras e ficou mais fácil conseguir o benefício previdenciário. Acompanha comigo na tela como que ficou. O decreto 10.410 de 2020, no artigo 16, parágrafo 6º, diz O artigo 16, no seu parágrafo 6º, diz As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzida em período não superior aos 24 meses anteriores à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso portuito observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 143. E o artigo 16 do decreto, no seu parágrafo 8º, diz Para fins do disposto na alínea C do inciso 5 do caput do artigo 114, em observância ao requisito previsto no parágrafo 6º A, deverá ser apresentado ainda início de prova material que comprove união estável pelo período mínimo de dois anos antes do óbito do segurado. E o artigo 22, no parágrafo 3º, diz Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo dois documentos observados o disposto no parágrafo 6º A e no parágrafo 8º do artigo 16, que poderão ser aceitos, dentre outros. E aí a lei trazia um rol extenso de documentação que poderia ser aceita pelo NSS. Bom, nós vemos algumas alterações, como por exemplo, no número de documentos que pode ser apresentado ao NSS, que você pode agora, para comprovar união estável, apresentar somente dois documentos. Quais documentos? Bom, eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, vou deixar no card para você, mas pode ser conta corrente, conta conjunta, comprovante de residência no nome dos dois, poderia ser também declaração do imposto de renda em que consta um convivente como dependente economicamente do outro, convênio médico que consta os dois juntos e uma infinidade de documentos que agora você só precisa apresentar dois. não vale somente a prova testemunhal, a não ser que num caso fortuito, por exemplo, vocês tinham uma série de documentação, mas o cartório da cidade pegou fogo. Um exemplo, assim, bizarro, mas seria um caso fortuito e de força maior, no qual a testemunha seria aceita, mas somente testemunhas não é possível, não é aceito pelo NSS. A lei traz também que essa documentação, ela tem que ser contemporânea ao fato da união estável. Então, não adianta agora, na véspera de se solicitar um benefício do NSS, na véspera de se solicitar a pensão por morte, você tentar um comprovante de residência atual. Não, tem que ser um comprovante de residência na época que o segurado instituidor era vivo, na época da união estável, de preferência, para comprovar dois anos de união estável, porque aí sim você não terá dificuldades em comprovar a sua dependência econômica do falecido ou do recluso e poderá, então, de forma muito facilitada a hoje, receber o seu benefício. Geralmente, nós tínhamos que entrar com uma ação judicial, ainda temos, mas creio que com essa alteração no decreto, fica mais fácil conseguir o benefício de forma administrativa, ou seja, já na primeira vez que se solicita o benefício no NSS. É importante ressaltar que, embora o decreto traga uma facilidade em se conseguir o benefício administrativamente, sabemos que é de praxe o NSS indeferir a maioria dos requerimentos. Por isso, não descarte a possibilidade de ter que acionar o NSS judicialmente, para isso você precisará de um advogado especialista da sua confiança, para que ele escolha os documentos mais certeiros que vão te ajudar a conseguir o benefício de forma mais célere, mais rápida e o melhor benefício no valor que, de fato, você tem direito. Bom, eu, nas próximas semanas, vou continuar trazendo novidades positivas desse decreto. Me acompanhe durante essas semanas para que você fique atualizado. Compartilhe esse vídeo com quem vive em união estável, porque você certamente vai ajudá-lo. Até a próxima!